Olá galera trago Outro vídeo muito interessante para vocês Espero que gostem e inscrevam no canal Os ursinhos mais criativos e aterrorizantes que você já viu Há quem goste de ursinhos e de terror? Sem dúvidas Para essas pessoas é que existem os zumbiáters Ursinhos zumbis com órgãos expostos e com a maior carinha de que vão te atacar à noite Solta a vinheta O responsável por estas criaturas incríveis é o artista Philip Blackman Ele conta que transforma ursinhos usados em criaturas sangrentas que te deixarão acordado à noite Sua grande inspiração foi diretor Georgia Romero Realizador de filmes de zumbis Como A Noite dos Mortos Vivos, Despertar dos Mortos e Dia dos Mortos Os ossos, dentes e outros órgãos são feitos de argila e látex Para deixar o sangue mais realista, o artista usa verniz molhado na finalização de cada obra Cada urso demora mais de oito horas até ficar pronto sem contar todo o tempo de secagem entre as etapas Ele revelou que os seus preferidos são os da coleção de Dia dos Namorados Que arrancaram os seus corações como uma demonstração macabra de amor Philip diz que a demanda é surpreendente Eu coloquei 3 novos ursos no meu site nesta semana e eles foram todos vendidos em 90 segundos Revela ele se você está pensando que eles só vão ficar lá paradinhos enfeitando o seu quarto Precisa conhecer as versões animadas Imagine só, você dormindo bem tranquilo e de repente acorda com esse inusitado bichano E de arrepiar né? Para quem gosta dos nossos vídeos, deixe um gostei Inscreva-se no canal, até a próxima Inscreva-se no canal, até a próxima